A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 28 de julho de 2022 no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão discutadas 9 provas a partir das 15 horas e 32 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par e 1.100 metros para produtos de 3 anos até uma vitória. Aqui eu optei pela marcação do Leão da Lagoa número 4, ele que vem de um ótimo segundo lugar clássico para um tempo incomum, muito perto do recorde. Vou deixar para segundo simplesmente Fomeia Dúzia, Atropelador Filho do Tokay, 4 e meia dúzia. Dos demais, Canabarro, Bakudo 5 e Leblon Time número 2 tem possibilidades, 4 e meia dúzia, diferença 5 e 2. Chegamos ao segundo par e 1.100 metros para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2022 do clássico Presidente Quineu Aranha. Aqui Lord of Westbury do Aras Uberlândia, ele que vem de 3 vitórias consecutivas, tem tudo aí para seguir nesse ritmo. Vai ter o meu voto? Eu respeito demais o Ponte Lobos número 5, Atropelador Filho do Forest e também com muitas condições, 3 e 5. Possibilidades ainda eu vejo em Dom Bizarro número 1, que vem de uma bela vitória, 3 e 5 diferença 1. Terceiro par e 1.100 metros para potrancas de 3 anos até uma vitória, Aparelha 1, do estúdio Vicente Garbinho Obino, composta por Spalmatori e Solfie Veraguenha, muito forte. Fico com ela respeitando demais a Irene Danafer, número 5, que por pouco não venceu na esfera clássica. 1 e 5. Das demais, Europeia Famosa 2, Velócio Filho do Taludo, também merece ser considerada 1 e 5, diferença número 2. Quarto par e 1.000 metros para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Eldorado Thunder, meia dúzia, Filho do Desejado Thunder, depois que venceu foi um quinto lugar, aqui tem condições de brilhar, vai ser o meu escolhido. Eu respeito já para lá a número 3, ele que vem de um ótimo segundo lugar e tem condições de brigar pela vitória também. Meia dúzia e 3, dos demais, olho vivo no Beta Raybos, número 2, que venceu uma bela corrida na última e segue com chance. Meia dúzia e 3, diferença o 2. Quinto par e 1.000 metros para fêmeas de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas. Famous Manners, número 2, do Aras Campestre, é a minha escolhida por aqui, ela que vem de um bom quarto lugar. Considero a Veloz Pitaia, número 4, uma rival de respeito, principal oponente da minha escolhida. 2 e 4, das demais, New Eco, número 7, tem condições de produzir mais do que vem fazendo, olho nesta filha do Victory's Hours. 2 e 4, diferença número 7. Sexto par e 1.000 metros para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas. Ice Cube, número 7, filho do Funtime, tem vitória e colocações no cristal, tem tudo para fazer uma boa apresentação e brigar pela vitória. O reaparecimento do Boca ao Lupo, número 2, é perigoso, este filho do Iron Brian fica sendo meio indicado para a composição da exata 7 e 2. Dos demais, aparelho a 1 do estúdio Embalagem, composta por Ikongo e IP Florido, também merece atenção. Minha ordem é 7 e 2, mas cuidado com o aparelho a 1. Sétimo par e 1.380 metros, 1 pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Aqui eu optei pela marcação de Black Soldier, número 4 do Aras Uberlândia, vem de um bom segundo lugar que o credenciou a brigar pela vitória por aqui. O Narcisista, número 10, filho do Forrest, vai leve, 52 quilos, tem dois segundos lugares recentes. É um adversário de respeito, fica sendo meio escolhido para segundo, mas todo cuidado será pouco com o número 7 de Golden Point, que sabe muito mais do que vem mostrando. 4 e 10, diferença o número 7. Chegamos ao oitavo par e 1.100 metros para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma. Adrias Tiger, número 11, filho do Tiger Heart, estreou muito bem, com um bom segundo lugar. Tem tudo para brilhar por aqui. Eu considero o banqueiro discreto, número 1 do Aras Cambai, um forte rival, ele que vem de dois segundos lugares. Minha ordem, portanto, 11 e 1. Dos demais, muito cuidado com o Nasus, número 3, filho do Redatore, de 540 quilos, outro fortíssimo candidato à vitória. 11 e 1, diferença o número 3. Para fechar a reunião, o nono par e 1.100 metros, destinado a potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma. Nana Sofie e Dizzy, parelha 1 da Global Oil, é muito forte por aqui, especialmente pela presença da Nana Sofie, que vem de dois segundos lugares. Vão ter o meu voto, as componentes da parelha 1. Deixei para a segunda, a Sardenha, número 11, filha do Agnes Gold, que fez uma ótima apresentação de estreia quando formou a dupla. 1 e 11, das demais, cuidado com o Tesla, número 2, estreante, filha do Kentucky, é muito raçuda, a defensora do Ara Salamandria, perigosa, pegou uma ótima baliza. 1 e 11, diferença número 2. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 28 de julho de 2022, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!